Fala, garota. É o seguinte, a questão é a seguinte, sabe? Eu tô tendo um lance aqui, um relacionamento com uma garota aqui da região que eu não vou falar o nome, porque é pra mim também não precisa expor... Velna! Todo mundo sabe, isso é ridículo! Todo mundo sabe. Ah, então, é a Velna. Então, a questão é a seguinte, eu não sei se eu tô namorando ela ou não. Ah, é? É. Tá nessa dúvida? Claro que não, né? Não. Não, o máximo que você tá tendo é um cachinho, né? Com um rale-rola. Não é só uma tretinha? É, um nem fode, nem sai de cima. Uma coisa assim... Um negocinho, né? É, uma treta. Checa-checa na bocheca, uma coisa assim, né? Você sabe que eu vou falar uma experiência de vida da minha vida. Ah, conta. Achei bonito. Uma experiência de vida da minha vida. Caraca, sensacional. Você sabe que um tempo atrás eu tive um relacionamento com um homem que eu não sabia se eu era titular oficial ou não. e eu fiz isso aqui. Você é muito engraçada, mulher. Caraca, mesmo. Ah, você tem que ter um cara de garei. Que cristal. E tal? Vai. Entendi aí. Me contar o quê? Eu ia te contar uma coisa, velho. Para, gente. Silêncio! Fica quieto! Não ri. Você sabe que um tempo atrás eu tive um relacionamento com um homem que eu não sabia se eu era titular ou não. E aí? E aí que eu fiquei grávida do Valdomiro. Tive que casar com ele. Olha que merda! Deus do céu, mas isso é uma história muito triste. Muito triste. Ainda deu no Valdomiro. Esse filho e bosta que eu tenho. Jesus do céu, mas só tem louco aqui nessa pensão, gente. Eu vou trabalhar que eu ganho mais, tá? Ah, é? Tá indo bem lá o seu boteco? Não é boteco, é uma pizzaria, tá? E tá indo uma bosta. Tá uma bosta, tá péssima. Tá uma bosta, cê. Tá péssima, péssima. Meu filho, olha aqui nesse Meijer. Ninguém sabe admirar uma gastronomia, uma coisa mais fina. Tem que botar ketchup em pizza. Não. É verdade. Inclusive, você olha que coincidência. Você sabe que eu tenho ketchup na minha bolsa. Não. É verdade. Onde eu vou, eu levo esse ketchup. Não. Não. Olha que coincidência. Pode dar. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E...